Música Pois é pessoal, hoje dia 4 de novembro estamos no Curral do Gado Mais uma feira está acontecendo aqui com os nossos boiadeiros Estão chegando por aqui os nossos trabalhadores, nossos agricultores Hoje é a Feira do Gado e vamos falar com os nossos pecuaristas pessoal Para a gente saber como está funcionando aqui os trabalhos deles Vamos ver como estão os preços dos animais para a gente passar para você de toda a região Aqui pessoal vem boiadeiro de todas as regiões negociar todos os sábados Vem de Carneiro, de Senador Rio Palmeiras, Santana do Ipanema, de Olivença, de Canapi, Piau, Pão de Açúcar, Monteirópolis Vem de Olho d'Água das Flores, vem de toda a região Então vamos lá, vamos mostrar para você a Feira do Gado E vaqueiro veste gibão e o padre veste batina O padre lá na igreja um pai nosso ensina E os versos que a gente canta é cultura nordestina Perante a lei divina chegou aqui um companheiro Quando ele era novo ele era um vaqueiro E depois que ficou velho passou a ser um carreiro Tudo bem? Tudo bom, mano E o seu nome? Zé Moraes Zé Moraes Opa, tudo bem, rapaz? Como é que vai? Não, rapaz Tá tudo bom? Tudo bom Tá pedindo quanto nos quatro? Quatro mil, mano Botadeiro O meu rapaz tá olhando Ah, rapaz Ei, vem cá, vem cá, nós de Curcial vivo, vem cá Eu cheguei para ali, vem cá Tudo bem e você? Tudo bem, bom dia Bom dia, teu nome? José Robson Zé Robson, tá comprando os quatro? Tô dando uma olhada para... Namorando? Exatamente Aí tu veio de onde? Eu sou da Cachorinha Aqui de perto Exatamente E botou quanto? Não, tô dando uma olhada para mim Ver se dá para nós negociar, né? Pronto, então fica por aí negociando, viu? A hora, mano, valeu, um abraço Valeu, obrigado Pronto, vamos por aqui E o menino aqui não para Cedinho já tá no Curral do Gato com os animais Tamo aqui Aí teu nome? É João Justino Ó, pessoal, João Justino Todos os sábados está aqui nesse local Nesse ponto, né João? Nesse ponto, é verdade E hoje já descolou? Já, já vendei três já Uma coisa boa Tá mexendo devagarzinho, né? E você trouxe quantas rezes hoje? Rapaz, acho que vem umas 40, viu? Quer escurrar e o outro tá ali Essa piretinha aqui tá quanto? 1.200 A partir de 1.200? É, a partir de 1.200 Não, tem a partir de 1.000 aí Tem a partir de 1.000? Tem, a partir de 1.000 O preço tá bom, tá? Tá bom? Tá bom o preço Tá barato, Gato Só não compra quem não quiser agora E eu digo mais Olha, você que pretende comprar uma boiada Pra ganhar dinheiro amanhã Procure João Justino Positivo, é verdade Não ganha dinheiro? Ganha na hora Joga no cercado? Joga no cercado Daqui a seis meses É verdade É? É Tá ganhando grana Tá ganhando dinheiro Pronto Então, boa sorte pra o senhor, viu? Valeu, mano Valeu, um abraço E que Deus abençoe aí Seu canal aí, viu? Valeu Obrigado Vamos lá Olha Olha Eu digo sempre uma coisa A gente vindo aqui no Curral do Gado Se não falar com o Renan Não vende no Curral do Gado Não tem alegria, né? Não tem alegria É, hoje E hoje, Renan Trouxe quantas vezes? Rapaz, trouxe uma meia dúzia Vendeu hoje? Não Tem aqui, não Mas tá cedo, tá iniciando A que hora é essa? 7 e 35 Posso até que ir Mande uns abençoados aí de Deus E eu acabo vendo mesmo uma paredinha O seu ramo é isso? É Todas sábadas, Renan Sabe, a gente tá por aqui Porque a gente não tem outro compromisso O compromisso é isso Trabalho é isso? Eu trabalho é isso No meio da semana não Se a gente tá em alguma coisa E no meio não sabe Na segunda e na terça é por aqui Você compra, vende, troca? É Deu certo, o cabo bota pra frente Não pode parar Se parar é pior É pior Renan Movimentar enquanto Deus quer, né? Renan, manda um abraço pro pessoal Gosto de ver Gosto de mandar um abraço Pra quem me vê por aí Por São Paulo Rio Grande do Sul Esse lugar aí Que muita gente Diz que é Rapaz, eu vi você Começando Eu digo não Pois eu gosto de mandar um abraço Pra todo mundo Ô Renan Eu falando com o pessoal Eu digo Mano Quando eu vejo Os meninos lá no curral O pessoal Rapaz, mas me dá uma saudade Danada Aí é que aumenta a saudade Eu acredito Acredito que seja Olha, eu mandava direto Pra vandido do meu irmão Ele agora apareceu Por aqui Vandido do meu irmão Tá Dizendo que vinha lá Direitinho Mas ele disse que Dá vontade de vinha Eu digo Mas você vai vir pra cá Nego A nós todos Obrigado Pronto Vamos seguindo aqui Falando com Os nossos carreiros Pessoal E ele aqui não para Todo sábado Esse rapaz está aqui Na feira também Tudo bem? Tudo bom E teu nome? João João E tá pedindo quanto Nos do boinho? 4.600 São manso de canga? Não Só de trela Rapaz Manda um abraço pra turma Gosta de ver o senhor também É Um abraço pra todo mundo Aí do canal do mano Viu? Obrigado Viu? Valeu Pronto Esses são bonitos Esses boi aqui Oh 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 É Oh Ó o homem aqui Negociando Bom dia Bom dia Como é que tá? Estamos aqui Vendendo aqui os bichinhos Na luta Na luta Seu ramo é esse? É É pronto Como é o nome do boiadeiro? Cosmo Cosmo Ô Cosmo E esse boi Tá pedindo quanto nele? 1.600 Botaram dinheiro? Não Eu comprei agora 1.300 Ah Comprou agora Foi Aí vende por 1.600 É Tô pedindo aí O povo da luta Já tô vendendo 50 contas de luta Já é um lado Já Pegou Já é diário Já vai pra moça Obrigado Viu? Pronto Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia patrão Como é que tá? Tá bom O senhor não perde feira Tem que estar aqui Todo sábado é aqui E é? Tá trabalhando E trouxe quantas vezes hoje? Hoje eu não trouxe o gado não Que o carro não deu pra ir pegar Deu não? Furou os pneus pra lá O carro velho você sabe Sempre o pneu é mais baixo De que é cheio E é? É Aí não trouxe Mas só sábado Pra semana eu trago Se Deus quiser Tudo bem O nome do vaqueiro é? Manoelorindo Do sítio? Sítio antes E sítio gameleiro É os dois cantos É os dois lugares É os dois lugares Compra, vende e troca Os animais aqui Todo sábado Todo sábado Tá bom Rio grande Dois reais Sempre estamos Na região É Sempre estamos trabalhando Um abraço Viu? Felicidade Obrigado Pronto Olha aqui E essa boiada De quem é? É tua? É não É não? É do rapaz aqui Tudo bem? Tudo bem mano Tá bom Na luta né? Na luta mano E esse garrotão Tá pedindo quanto? É mil e trezentos Botaneiro? Já botaram Mil e setos Poxa gente O cara vem buscar Tá perto Vem buscar Vem buscar É Então tá bom E teu veio de onde? De Olidal Ali pertinho E teu nome? Osivaldo Osivaldo negocia todo sábado? Todo sábado O ramo do sertanejo é isso? É isso É isso mesmo Todo sábado Compra, vende e troca? Compra, vende e troca Pintou alguma grana? Caiu o real Nós Bota pra frente Não pode parar meu irmão É verdade Boa sorte Boa sorte Obrigado Pronto É, vamos lá Aqui tá uma boiada grande Medonha Tudo bom né? Isso aí De que é isso aqui? E você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Isso aqui tá pedindo quanto? Mil e trêscentos e cinquenta Isso aí E são dois boi Empareadinhos Rapaz Tão bom de ir Botaram dinheiro? Botaram, botaram Mil e cem Tá mais perto que longe Tá mais perto que longe Vai ter o nome? Rafael Rafael negocia todo sábado? Não E é que lá vem a feira? É, aqui é que lá vem a feira Tá certo A gente não pode é parar Sempre tem que movimentar né? Não pode parar Valeu, um abraço viu? Não, é hora Pronto Vamos lá Tudo bom? Tudo bem E aí menino, tudo bom? Tudo bom E esse daqui? Esses dois babó Tá pedindo quanto? Cinco e meio Tudo bem? Tudo bem Bom dia Bom dia, mano Bom dia O nome do carreiro? Evanda Evanda de Carneiros Carneiro, Carneiro Agosto Aí o senhor negocia Todo sábado, né? Todo sábado, todo sábado Estamos por aqui Trouxe quantas vezes Só esses dois boi? Trouxe seis Ah, trouxe seis Já negociou? Não, já Ainda não Mas botaram a graninha? Já botaram Já botaram Quatro, sete cento E a diferença está de quanto? Está de terresconto A gente pôs cinco Ah, o cara vem pegar Vem buscar os boi Até estamos aí Espera, né? Se o cara vende Tá certo E você, tudo bom? Tudo bem Tá comprando também? Estou conversando Mas o vendedor aqui Ah, está dando uma namorada Nos bichos, né? Preço, a gente é o preço Mas vamos negociar ao vivo? Aumenta mais o negocinho Que ele enxuga alguma coisa Nem eu que estou comprando, não Ah, não? Não, estou só conversando E o nome do boiadeiro? Osivaldo De onde? De carneiro também Ah, de carneiro Tá bom Pois um abraço para os senhores, viu? Obrigado Falou Marcelano é o nosso cenegrafista, pessoal Inclusive, antes de terminar o vídeo Eu vou mostrar o Marcelano Vamos lá Vamos lá E vocês, tudo bem? Bom dia Bom dia Ó, estamos na luta, né? Estamos lutando na vida Aí, o teu nome? Rosivaldo De onde? Malhada Bonita E compra reis, vende reis? Compra, vende Troca Troca Pode parar Parar, o bicho pega Pega Tá bom Tudo bom? Tudo bom Aí, o teu nome? Sidney Sidney trouxe reis hoje? Não, estou dando só uma olhadinha aqui Mas o rapaz aqui Ah, tá bom Você é... Esse aqui é meu primo, pessoal É o Milton, tudo bom, Milton? Vendeu hoje? Vendeu não, mano E tá pedindo quanto nos dois boi? 4,500 Botaram quanto? 4,200 já botaram O rapaz aqui? Não, é outro menino ali que tava Tá perto? Tá perto, ele tá perto O menino tá ali, ele falou que dá 4,200 Eu acho que vai dar jogo hoje Ué, se Deus quiser eu vou vender hoje Vai dar coro, né? Vai, vai, hoje vai dar negócio, se Deus quiser Obrigado aí, viu? Pronto, vamos lá E o senhor, tudo bem? Ô, mano, tudo bem, meu irmão Como é que vai? Tô aqui no cinema, tá pra escapando aqui A luta É só vivendo, né? E o senhor é de onde? Iasta onça Agora eu pergunto, trouxe reis hoje? Vim olhar se comprar aqui nos garrotes Pronto Aqui tem várias peças, né? Aqui você... É pra escolher Tem pra você tocar, mas mano, ideia Lembra da festa de lei em casa? Festa é boa, me é doendo É, é, exatamente Iasta onça Vai comprar dois boi? Vai ler um distribuinho aqui Olha se é grato pra gente fazer um rolo, né? De quem é esse aqui? Esse é de França Ô, França Cadê França? Tá ali Ô, ô, França Vem pra cá pra negociar os boi Tomar o rapaz ou é? Já comecei ali com ele Vem pra França Já comecei com o França ali É pra bem parecido, né França E aí, França, tudo bem? Da hora Ô, França Aí o rapaz falou que tá negociando esses boi aqui Seu com você É que Patrícia nós negocia É troca Aí os senhores iniciam hoje o negócio No sábado e vai terminar na terça Na terça tá engatilado lá já Manda uma distância Por quê? Pra levar, é difícil Então ele vai pro curral e lá nós negocia E é perto lá de casa Eu pego e lego pra casa Tá fechado o negócio? Tá bem parecido Na hora A diferença da de quanta? Não, ainda tem de ver a novia dele Entendi, entendi Vocês iniciam hoje Mas só vai terminar o negócio na terça E vai dar certo Ainda vou olhar a mercadoria dele Pra nós bater o rolo Pronto E esses dois aí, tá pedindo quanto? Sete quanto aí, mano Tá bonito Mostra lá, Marcelo De perto esses dois boi Chamei eles aí Bora O nome deles, hein? Paraná e parecido Manso de carro Manso de carro com garantia Pra mulher e menina aqui Olha ele lambendo aqui a corda É, porque ele não me conhece Tá bom Mas desejo muito boa sorte pra o senhor, viu? Você também Sim, esqueci, rapaz Maxwell Maxwell tá lá Tem gente já perguntando Que irmão desse vídeo E aí, Maxwell? Quando o Manu fala Quem é o Maxwell? Diga ao meu irmão que tá em carro Pronto Ô, ô, Maxwell Oi, Maxwell Vou fazer um pedido do senhor No próximo sábado Todo sábado eu vou estar aqui na feira Todo sábado Porque, inclusive, o Marcelo Pediu pra vir aqui Vários amigos que estão em outros estados Pede, mano, vai no Corral do Gado Não quero ver meus amigos Aí todo sábado eu tô ouvindo Aí, Maxwell Eu tô pedindo pra o senhor vir No sábado aqui Pra fazer um verso no meio do gado aqui A encomenda pra Gustavo trazer lá ainda Pronto Pronto, Gustavo Você vai trazer Na hora eu vou trazer ele Certo? Certo, tá certo Maxwell tá intimado A vir com o Raul do Gado Pelo Youtube Cultura do Sertão Pelo fazer dois versos alinhados Tá bom? Vou trazer ele, sabe Se Deus quiser Tá certo E o Boi Dengoso? Dengoso tá em casa Você não trouxe, não? Não, ele não vem pra feira, não Vem pra cá Pra ficar por aqui no meio, rapaz Não dá tempo, né Dá trabalho e tudo Mas nós já vêm fazer outra coisa Tá certo Só pra festa mesmo Cada casa é um caso, né? É E esses dois, tá pedindo quanto? É o PS5 e 500 aí, ó Dois Buzeirá A raça Buzeirá Raça? Buzeirá Ah, bem, rapaz Eu conheço o Poan Tem o Nelore, né? É o Nelore e o Buzeirá Tem o Nelore, Buzeirá, Tabapuã O Tabapuã tem aqui? Nós tem em casa Dois Tabapuã, né? Ah, bem Dois Tabapuã Puro mesmo E botar dinheiro? Não, não botaram ainda não Mas os caras olham bastante, hein? É, tá bonitinho Valeu Abraço Meio magro que estavam soltos Eu peguei agora esses dindas Vai ajeitar É, aí tá no jeito de ajeitar Quem quiser carrear Eu já botei no cepo já Isso Quem quiser comprar Nós tá aí Tá bom, valeu Pois obrigado, viu? Na hora, obrigado, mano Ah, tranquilo Olha, o menino aqui não para, né, Coquinho? É, meu amigo Tamo aqui Na luta Na luta, de sempre Coquinho Trouxe animais hoje? Não, mano Eu não tô mexendo ainda não Eu terça-feira comprei umas vaquinhas Aí eu gosto de vir olhar, né? Faz parte da essência do sertanejo Principalmente quem trabalha com os animais, né, Coquinho? Fiquei 12 anos fora do mexido do gado no Nordeste E agora eu voltei E se Deus quiser Nós vamos tocar pra frente, né? Muito bem Tá bom Pois abraça aí o pessoal que tá te vendo Mandar um abraço pra todo mundo que tá me ouvindo Lá da nossa região do Pará, né? Que eu fiquei 12 anos Onde eu deixei muita amizade E tô aqui no Nordeste No meio de meus amigos Feliz Graças a Deus É Dá saudade, Coquinho Durante esse tempo que você esteve no Pará? Ave Maria Você lembra demais, né? Eu assistia você todo dia Eu cansei de descarregar o telefone Assistindo você Já mostrando os meninos aqui Muito obrigado, viu? Um abraço Estamos aqui, viu? Toas horas Valeu Isso, pessoal Significa dizer Que o ser humano Ele tem Uma atenção especial pela sua terra Lembra do seu povo Da sua família Dos seus amigos Isso é É um amor Que sente pela região, né, Coquinho? É verdade É assim O Nordeste É É muito bom, sabe? Eu gosto demais do Nordeste É rico de tudo É onde eu tenho muita amizade Todo mundo nesse corra aqui é meu amigo Me conhece Ô, Coquinho Aqui, o Nordeste Existe a Cavalgada O Bolão de Vaquejada A Pega de Boi do Mato A Novena O Reisado O Pastoril Existe os Forrós Pés de Serra Rapaz, do nada O pessoal sem renta Uma corrida de jegue E tudo Movimenta a região, né? É, isso aí tudo Mexe com a gente É a coisa que nós gostamos Festa do carro de boi Festa do carro de boi Vaquejada Que eu sou fã Fui feitor de vaquejada Aqui no Nordeste Fiz quatro festas O senhor é carreiro também? Ah, eu carreei demais Eu não carree hoje não Mas eu nasci carreando Eu carreei carreiro Em cima do carro de boi Carro de boi Carro de carneiro Foi meu forte Foi isso aí Obrigado, viu? Tá bom E você não para Todo sábado Tá aqui nesse ponto Todo sábado Deus quiser Aí o nome do vaqueiro? É Chiquinho Da Paz de França Ô Chiquinho Tu trouxe quantas reis hoje? Ah, trouxe 26 Já descolou? Foi dar duas trocadas No caminho Mas no caminho? No caminho E aqui troquei uma vaca também Dois garrotas Muito bem Sai de troca hoje Valeu Boa sorte, viu? Tá bom Obrigado Valeu, pessoal Tchau Vamos seguindo Tudo bem Tudo bem Aí teu nome? Bruno 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 tá comprando Vendendo? Tô comprando aqui Mas o homem é sabido demais Hoje vai dar coro E o Teta, tudo bem? Tudo bom, seu nome Trouxe quantas reis? Trouxe 5 Rapaz, seu gado é alinhado Tá bonito, viu? Esse bezerro aqui Iniciando por esse aqui Vamos mostrar ele aí, Marcelano Cuidado, Marcelano Pra ele não pegar, viu? Esse aí tá pedindo quanto? 1.500 Ô Esses dois aí Tá pedindo quanto? 4.700 Botaram quanto? 4.300 Tá longe, né? Tá longe Que são boas E essa vacuna? Essa vaca aqui é pra vender Ela por 1.800 Mas ela tá dinheiro? Não, ainda não Tá bom Pois desejo boa sorte Boas vendas, viu? Isso aí, mano Tem essa outra nuvia Pra vender também Mojadinha 7.500 de amoja Muito boa Quanto é essa pretona aí? Essa pretona Eu tô querendo 3.500 nela Vai tá bonita ela Nova, né? Nova Primeira aqui É bem mojada Boa nuvia Boa nuvia Muito bem Boa sorte, viu? Valeu, seu mano Muito obrigado Pronto Vamos seguindo aqui Oi Diga aí Diga aí Uma sua fã lá do gameleiro Dona Eva Dona Eva? É Ela, o marido negro Meu sogro também Minha noiva lá E tu é do gameleiro, é? Não, eu sou do Machado Machado é município pão de açúcar De Palestina, Machado de baixo Tem o Machado de baixo e de cima Tem dois, é? Tem dois lá Pronto Dona Eva A gente fica muito feliz Em saber que a senhora Faz parte Dos 187 mil Seguidores do Youtube Cultura do Sertão Da Tapera FM, tá? A gente agradece coração Por os senhores aí Do Machado As senhoras Verem O trabalho Cultura do Sertão Da Tapera FM Porque o nosso trabalho Ele é educativo e cultural Sempre eu falo No nosso canal Aqui não existe palavra chula Você não encontra A gente agradece a você Viu, jovem? Na hora Tá certo Boa sorte E ao senhor É Estou aqui E tudo bem? Tudo bem, estou com o gado ali Cadê o teu gado? Vamos lá Vamos mostrar o gado do rapaz aqui Manda ser gente fina Como é? Eu sei gente fina demais Ô gente, como é? Eu assisto você todo dia Todo dia Não É do Riacho É aqui É no Riacho Grande Aqui é todo sábado Você é gente fina demais Você faz parte do nosso trabalho De Baixa Grande De Baixa Grande De cultura pesada O senhor nasceu na roça Nasceu na roça Mas é o pai É o seu nome? Nania Ô Nania, cadê os teus boi? Aqui Ah, é esses aqui É Nania Rapaz, tá um dois boi bonito Rapaz, tá pedindo quanto nos teus boi? Eu tava pedindo 5 mil, mano O negócio desmantelou Tá desmantelado? Tá desmantelado Porque eu paguei 5 e 500 nesses bois Só tô achando de 4 Ô gente, então tu tá perdendo dinheiro Nania Dinheiro brabo Dinheiro brabo E faz quanto tempo tu comprou eles? Até uns 4 meses E não ganhou dinheiro? Não ganhei Encostei Encostei porque eu não ganhei dinheiro Encostei Eu conheci seu pai de longe Conheci Conheci É, meu pai foi o meu melhor amigo Eu conheci ele de longe E eu digo mais, Nania Os nossos pais são os melhores amigos para os filhos, né? É Na família Graças a Deus Quando eu acabo de ter uma família toda de educação Mano, eu acabo de levar a vida em paz Realmente, seu Nania O senhor falou tudo É importante a gente ter essa coerência Essa atenção Todas as famílias Precisamos viver em comunhão E hoje é o trabalho, a escola e a educação A educação ela tá acima de tudo Acima de tudo Eu não tenho educação, pra mim não tem nada Não, aí não funciona Não funciona, não A gente tem que respeitar Ter aquela atenção especial por todos, né? É a criança, é o adulto, é o maior Pronto, todo mundo Todo mundo Mano, eu não tenho intrigado em canto nenhum Seu Nania, diga uma coisa ao senhor Quem busca viver em comunhão Respeitando Ele tem uma vida melhor Que meu pai me ensinou tudo isso Agora o que mais ele me ensinou Eu faço de cultura E é o que o senhor sabe fazer É o que eu sei fazer É o carro de boi É a vaca no currar É o leitinho da vaca É a parma E o feijão e o milho Que é o forte do sertão Do sertanejo Do sertanejo Tá bom, senhor Nania Eu tava escutando você Um cabelo com as carradonas de parma E você curte Valeu, senhor Nania Depois um abraço para o senhor Obrigado, mano Obrigado Pois é, pessoal Isso é a história do sertanejo Ei, Marcelão Vamos lá, Marcelão Fala cinco minutos só Então vamos lá Senhor Nania, obrigado Obrigado e você, mano Valeu, vamos lá Nossa topógrafo aqui de Itabera, né? Sim, senhor Continua fazendo os trabalhos Da topografia, né? É, até enquanto puder fazer Vamos trabalhando aqui Estou falando com o... Na região inteira Dema Fernandes É o Dema, pessoal Dema Fernandes é um grande topógrafo aqui da região, né? Ele mede... Pode ter mais de 20 mil tarefas de terra Mede na hora, né? A gente ajeita Mede e dá tudo certo Dá tudo certo Abração, viu? Valeu, senhor Valeu Pessoal, esse aqui, Zezinho da Mulatinha É um povo comerciante do curral do gado Que está negociando com o gado E esse povo são bem homenageado Por Mano Martinho E para o Zezinho da Mulatinha E esse moço que está aí gravando, né? É o Macilano É, Macilano, é? É Eu saí da minha terra Um pouco meio controlado Hoje eu estou aqui em Itapéria E Mano Martinho a meu lado Deus potreja essas pessoas Que estão comprando gado É, é uns homens controlados E são as pessoas minhas Eles negociam com gado E não saem fora da linha Peço que Deus abençoe Eles gostam de vender boi Às vezes vim da Mulatinha Mano é uma pessoa minha Que eu conheço de menino Mora lá no sítio Anta E cumpre com seu destino Ele tem um bom terreno Eu conheço de pequeno O rei Manelaurindo E cumpre com seu destino E meu pensamento adivinha Fazendo um verso bonito Sem sair fora da linha Esse caos aconteceu E Mano Martinho nasceu Lá no baixo da Guazinha Meu pensamento adivinha E essa tradição não cai Mano Martinho é locutor E pra todo canto ele vai Esse povo é um brilho Mano Martinho é o filho E Chico da Barra é o pai Chico da Barra é o pai E vive lá no terreno Ele negocia com fumo O rei é um veneno Seja velho ou seja novo Eu conheço este povo Desde o tempo deu pequeno Oh yeah oh É isso aí Mano Martinho Oh Zezinho Muito obrigado A gente fica muito satisfeito Quando encontra o poeta Então fazer um verso Não é pra todo mundo E o senhor tá de parabéns Fazer um verso É um dom que vem da natureza Eu fui uma vaquejada No erecê da Bahia Lá eu vi tanto vaqueiro Não sei de onde saía Era os homens corados Dando queda emboi raçado Que a poeira subia Eu cheguei lá meio dia E a festa não tava ruim Fiquei de frente Fiquei de frente um palanque Com os braços cruzados assim Debaixo de um juazeiro Chegou mais de cem vaqueiros Pedindo de repente a mim Oh yeah oh Eu a respondi assim Vocês me dão garantia Eu não conheço ninguém Nesse sertão da Bahia Naquela festa que eu tava Cada verso que eu cantava Os baianos me aplaudiam Lá eu não vi covardia Eu vi tudo por bondade A vaqueira me bebendo Tudo fazendo amizade Cada um com seu gibão E uma chibata na mão Sem nenhuma falsidade Do mato para a cidade Dois quilômetros cangalhado Nós peguemos uma estrada Uns de pé e outros montados Lá só tinha catingueiras Achei bonitas carreiras Dos vaqueiros atrás do gado Depois de tudo terminado Nós desarmemos a tenda Reúnimos a vaqueirama Com os cavalos de encomenda Para os vaqueiros premiados Os prêmios foram entregados No telheiro da fazenda Quando a festa terminou Eu me despedi do povo Moça, mulher e menino Vaqueiro, velhos e novo Eu prometi os baianos Se Deus quiser para o ano Eu venho à festa de novo Errou em saudade É do senhor a letra e música? É minha É minha, mano, Martins Isso aqui eu fiz ela Sob a vaquejadinha lá Do Edecer da Bahia Que nós foi lá, né? Que bom Então eu cantei lá um bocado de verso E os vaqueiros pedindo verso e tudo Mas num lugar desconhecido, né? Aí eu saí de lá Quando cheguei em casa Eu fiz esses versos Para ficar por lembrança Muito obrigado, viu? Valeu Vamos seguindo aqui, pessoal Falando com... E aí, tudo bem? Tudo bom Está pedindo quanto nesses Brabó? R$ 2,500 Botaram dinheiro? Botaram R$ 2,000 É o nome do boiadeiro? Nen Nen é de onde? É daqui mesmo, Tapera Valeu, Nen Boa sorte, viu? A nós todos Valeu Tudo bem? Tudo bem, meu rei Na luta? Estou na luta É o que o senhor sabe fazer? É Negociar com o carro Para ir vender Para ir vender Uhum E me diga uma coisa O pessoal vira o alô que o senhor mandou lá para o Belém do Pará? Vira, vira Oxe Vira e agradecer muito a Deus e a vocês E por tudo que conhece o lugar, vocês lá vão ser tudo felizes E você falou para mim, quando via os vídeos lá, disse que dava uma saudade, né? Dava Aumenta, né? Aumenta E hoje eu estou aqui com vocês Está feliz? Estou feliz, graças a Deus Manda alô para o povo de lá Eu mando alô para o meu filho, para o Bruno E o Renilce e minha filha, Ivanilce Deus abençoe todos Boa sorte, viu? Valeu Valeu, pronto Tudo bem? Bom dia, mano, tudo bom? E o nome do senhor? É Zequinha Zequinha, e hoje comprou? Rapaz, eu estou dando uma olhada aí Quem sabe, né? Quem sabe, se mais tarde, pode ser que eu faça negócio, né? É, Zequinha veio de onde? Eu venho da Lagoa do Silva Manda um alô para lá É, alô O pessoal vira aquele alô que o senhor mandou Mandou, rapaz Foi um sucesso, viu? E foi? Foi um sucesso, foi sucesso Quem gostou mais? Diga aí, lá A galera todinha gostou, rapaz Foi? Foi, a galera gostou bastante Foi mesmo, rapaz Eu digo mais, rapaz, já pensou Eu dar um show desse lá, hoje foi para São Paulo São Paulo? É, foi para São Paulo Foi para Espírito Santo Tem uns colegas lá no Espírito Santo Aí caiu E reconheceram direitinho? Aí reconheceram Aí caiu no grupo lá, rapaz Foi um sucesso Valeu Quero mandar um abraço, puxa Para todo o pessoal que estão me ouvindo essa hora E o senhor faz investigado? Faço não, rapaz Só um alô mesmo É só um alô Quero mandar um abraço lá para o pessoal que estão me ouvindo Para todos, né? Que estão me ouvindo Valeu Um abração, viu? Valeu, valeu Pois é, pessoal A gente fica feliz, né? Porque os nossos conterrâneos Pessoas que estão fora do seu natural Quando viaja Até para melhores condições de vida Que vê, né? Aquela cultura da sua região Onde nasceram Onde jogou bola Onde foi para a missa Para a igreja, né? Onde foi para a cavalgada Para a vaquejada Enfim Onde ele nasceu Dizem que ninguém esquece É verdade Isso aí é verdade É o cara Aqui não tem emprego Como tem lá fora, né? Lá fora é diferente Né? Aqui, se você ficar aqui, meu amigo Você não vai arrumar nada, não Tem que cair fora, minha Tem que cair fora Para ver se arruma alguma coisa E é bíblico, né? Quando o senhor estiver cansado de um lado Se vire para outro, né? É verdade É verdade Não adianta O cara ficar só de um lado só, né? Tem que lutar Viver do seu suor Trabalhando todos os dias Para não ser prezado a ninguém, né? Para poder arrumar alguma coisa, né? Muito obrigado Que Deus lhe abençoe Nosso papo é assim Quando a gente se encontra Vamos lá A minha mãe dizia Que você ainda era parente da gente Então nós somos primeiros É porque E nós parece um pouquinho assim Eu sou moreno O senhor também, né? É Porque é o seguinte A minha mãe disse Que seu pai Pessoal da Barra Da Barra, é Da gema mesmo ali de Caboclo Minha mãe disse Que ainda tinha um pouco De parentesco Com seu pai Com certeza Beleza, então Um abração, viu? Falou, falou Valeu Ó o boi Pega o boi Valeu Pega o boi Sai do meio, sai do meio, menino Sai do meio, Marcelano Pega o boi, Marcelano Ó, ó Ó o boi, Marcelano Opa Ó, gente Eu vim aqui não falar com o homem de Oliva E vença Tem que falar, homem Tudo bem Todas as horas nós estamos por aqui Comprou esse? Não, não é meu nome Carlinho E hoje como ela tá? Tá dando coro hoje aqui? Devagar Mais descolou? Não, não, não Ainda não? Eu vim só olhar a feira Ah, tá bom O nome do carreiro é? Bastinho Bastinho, um abraço Obrigado E esses boi, de quem é? É meu, mano, é meu Tá vendendo com o carro e tudo? Não, só os boi, mano Os boi, o carro não quer vender não Dá trabalho fazer um carro desse Tá certo Aí teu nome? Valdinho Góes Ô, Valdinho, tu acredita que o André Góes Ouvi o alô que tu mandou Eu falei com ele Ele veio, visualiza direto dele É seu, seu, seu Seu tubo, é, ele gado Pô, manda um abraço pra ele Do novo Graças a Deus, estamos aqui na feira Do novo, viu? Com o gado branco pra vender E aí tá pedindo quanto nesses quadros? 15 mil, mano O gado é 15 mil E botaram dinheiro hoje? Já botaram Botaram de 13 Tá perto Tá perto, botaram de 13 mil Nesse gado São mais de carro Estão quase, estão ficando quase prontos, viu, mano E quem tá botando dinheiro? Os meninos aqui? Não, foi o Thiago Góes Mas ele tá interessado também E o carro não vende não? Não, vende não Esse carro foi caro, mano Caro, né? Foi É bonito É bom, bom de verdade, hein Um carro bom Pois, boa sorte, viu? Valeu, mano Obrigado Pronto, pessoal Por aqui a gente encerra mais um trabalho ao vivo, né? Os trabalhos técnicos de áudio e imagem Ficou por conta do nosso amigo Marcilano Maciel É o grande comunicador do Rádio Alagoano Um cenegrafista que o pessoal da Gazeta já tá assim de olho O Marcilano E eu prometi de mostrar o Marcilano Então tem que mostrar Não é? A gente tem que cumprir aquilo que fala É bíblico Vamos falar com o Marcilano Pronto, pessoal Esse é o Marcilano É um cenegrafista de mão cheia Ele é quem é responsável pela imagem e áudio, né Marcilano? Obrigado, viu, pela atenção Valeu, mano Tô sempre à disposição Pra gente fazer esse trabalho bonito, né? Mostrando essa cultura do nosso sertanejo Só? Você é locutor Locutor fala demais Até eu fazendo vídeo por aí Aí eu já teve esse comentário, né? De pessoa Rapaz, esse cara não tem quem aguenta não Ele fala demais É pior do que é Faustão É uma alegria, né, mano? Você tá na rádio O ouvinte ali tá pedindo a música Interagindo Porque onde a gente tem esse prazer de estar na rádio É isso É a participação do ouvinte ali Pedindo a sua música Fazendo elogio Aí é essa vontade de estar ali Se expressando no rádio É, faz parte de quem trabalha nessa área, né? Da comunicação Então valeu, Marcilano Um abração Ok, pessoal Diretamente do Curral do Gado Mano Martins E o companheiro Marcilano Ao lado dos nossos boiadeiros Todos os sábados nós estamos aqui Passando pra você Mostrando pra você Como funciona o trabalho dos criadores Aqui é o lugar certo Você comprar e vender os animais Em São José da Tapera Grande abraço a todos e todas E até o próximo vídeo Se Deus quiser Carro de boi Sua história não é lenta É o enfeite da fazenda E o transporte do sertão Carro de boi Sua história não é lenta Parece que você tem uma Rita E acho que você está